Com mais de 20 anos no mercado e atendendo toda a região do Alto Uruguai Gaúcho, a comercial agrícola Breda, Trevisoli Tortelli, mantém uma relação de confiança com o mercado, entregando tratores, colheitadeiras e implementos agrícolas novos e revisados. A comercial agrícola Breda, Trevisoli Tortelli, orgulha-se em disponibilizar uma reconhecida equipe de mecânicos especializados em máquinas agrícolas, peças originais de diversas marcas, as mais importantes no mercado. Massey Ferguson, Valtra, New Holland, SLC, linha completa de peças para tratores, colheitadeiras e pulverizadores. Discos, correias e pneus agrícolas, toda a linha de filtros de ar, lubrificantes, de diesel e de cabine, linha completa de cardãs, cruzetas e luvas. A comercial agrícola Breda, Trevisoli Tortelli, é especializada em serviços de torno, serviços de elétrica agrícola e ar-condicionado de tratores e colheitadeiras, e também prensagens de mangueiras hidráulicas. A comercial agrícola Breda, Trevisoli Tortelli, está localizada em frente ao Mercado Master, Antiga Cotrel, ao lado da Alfa, em Erechim. Visite nosso stand na Frinap e veja de perto os equipamentos com tecnologia de última geração para facilitar o trabalho do produtor rural. limitado ao horário haital.